E a gente vai voltar pra lá pra saber quem está. O Hugo Gloss tava com ele e a Fernandinha. Será que eles seguraram? Ok, ok, Léo Dias. Não, eles já foram, porque eles não esperaram, porque a festa tá rolando lá dentro. Não tinha paciência pra esperar, mas daqui a pouco vocês vão ver o VT com o Hugo Gloss e a Fernanda Paz Leme. Agora o momento é da linda, da incrível, da Niteroense. Eu adoro. Uma monica pra dig. Quase uma escola de samba. Agora, que fantasia incrível. Como é? Eu quero essas pernas. É glitter e colado na pele. É glitter e spray, com spray de cabelo mesmo. Que a gente aqui, a gente improvisa mesmo. Que lindo, Gabo. Quanto glitter cai no caminho? Muitos. Então o teu carro deve ter uma maravilha. Exatamente. Na verdade, você coloca mais, você pega pelo excesso, sempre. E pra tirar, como é que faz? Então, talvez fique pro carnaval tudo que vem. Olha a Graciane. Vocês falaram já? Gente, a gente se mandou beijinho, tudo bem? Dá beijinho que a gente tem que ser... Olha só, ela tá maravilhosa. Eu acho. Vocês fizeram dar uma voltinha. Ela tem que dar uma voltinha, sabe? Porque ela é muito perfeita. Voltinha é só a mulher que pode pedir pra mulher. Se não é o Sérgio. Você é muito perfeita, você malha muito. Na verdade, o ideal mais é a câmera rodar por mim. Não, mas não é câmera rodar aqui na RedeTV. Segura, segura. Câmera rodar na RedeTV, não olha não. Segura, segura. Ela é da Globo. A atriz da Globo não dá voltinha. Atriz da Globo não dá voltinha. Posso passar o filme? Mariana deixou. Mariana deixou. Ela não precisa de filho. Isso é mentira. É o Brasil. Mariana não tá ao vivo. A chance de dar merda é enorme. Segura. E ela que veio subindo. Olha, tá linda. Tá linda. A moça é espírita lá. Olha só. Ela veio subindo 150 metros. Isso é pouco pra ela, porque ela treina pra caramba. Por isso que ela tem esse corpão. Ela subiu correndo de salto. 150 metros que eu soube. Agora, vamos celebrar a Grande Rio. Ela é musa da Grande Rio. É um momento histórico, né? Ai, gente, o desfile foi tão lindo. É tão intenso, né? A gente chega lá na frente querendo voltar pro início. Mas assim, você percebe na hora que você tá ali desfilando que aquele ano vai ser diferente? E o ano da Ivete foi um ano que a gente achava que ia ser o ano. Não foi. Foi uma decepção. Por quê? Na hora do Jurassic que eu tô falando. Ah, tá ligado o sapato. Na emoção. Eu sempre acho que vai ser lindo, que vai dar tudo certo. Eu tô sempre nessa expectativa. Não, mas na hora você sente assim. Gente, tem uma atmosfera. Tô todo mundo cantando. Eu sempre acho. Só que esse ano, pra mim, foi o melhor. Foi especial. Você entendeu o que eu falei da Ivete, né? Não, e até porque esse ano também, acho que o samba enredo também abordou a intolerância religiosa. O rei do candomblé. É um samba enredo africano. Africano. Isso é muito forte também, né? Foi lindo, foi lindo. E aí a comunidade se identifica, né? É, também tem isso. Nossa, mas a Avenida, todo mundo, arquibancada. Todo mundo cantou, né? Cantando, bandeirinha. Nossa, foi lindo demais. Foi lindo. Arrepiou. Ai, olha, tô aqui na expectativa pra sábado. Estamos todos. E sábado a gente vai voltar. Quem vai voltar aqui o sábado? Ó, virador, Grande Rio, Grande Rio e Ilha. Eu vou. Eu vou. Todas, todas, todas. Todas, todas. Todas, todas. Todas, todas. Não, não sabe o que eu vou. Não vai voltar não, amor. Vamos pra Florianópolis. Que isso, meu Deus. Não, não. Tô brincando. Adoro o meu da ilha. Apesar que o pessoal da Avenida já quis bater, né? Não, não. Tadinho. Olha, amor. Amor, bom balho, tá? Obrigada. Obrigado, Mariana. Beijo. Bom balho. Obrigada. Mariana, que não deixou. Ela dá a voltinha. Amor, você vai amar. E amanhã tem a Anitta. Amanhã a gente tá lá. Adoro, Mariana. Mariana cuidando da Paula também. Amanhã tem ensaio. Amanhã tem ensaio de bloco da Anitta e blocos poderosos. Você vai? Sábado. Claro, meu amor. E a roupa? Eu sou... Eu sou uma tia de bloco. Ah, é? Mas tem que dar aquelas agachadinhas? Ué, não precisa ser igual a Anitta, porque a Anitta é a rainha. Só ela, né? É isso, gente. Ué, e eu vou fazer o que aqui hoje? Ai, não tem câmera ligada. Tem câmera ligada. Vem cá, tá solteira, só pra saber. Não, meu boy tá ali. É, ela tem o boy dela. Pode mostrar o boy? Não, pra gente julgar ele. Não, exatamente. Gosta sim. Gosta sim. Não. Só me mostra em off. Só me mostra em off. Essa é das boas. Não tem nem telefone nele. Gosta sim, a gente tem que procurar sim. Beijo. Essa é das boas, hein?